Dona Lúcia Cunha mora na rua projetada 45, no bairro rodoviário, há três anos. Desde que chegou aqui, ela tem uma reivindicação até hoje. O calçamento, porque aqui é areia pra todo dia, eu tenho que tomar remédio pra reinício, o meu carro tá na garagem ali, eu não tiro, com medo de ficar atolado. A minha família, quando vem do Ceará, chega aqui e diz, mãe, você ainda tá morando dentro das areias. Eu digo, toca, aqui não tem prefeito, é o prefeito promete o que tem aqui, na Parnaíba. Porque lá no Ceará, o pessoal vai fazer um loteamento, já deixa os calçamentos tudo feitos. Aqui você tá vendo aí, tem gente que tá morando aqui há 18 anos, dentro da areia. E só tá sendo agora porque o pessoal tem medo do prefeito, eu não tenho medo de ninguém não. Pode até tirar aqui em mim, que eu não tenho medo não. Agora, qual é a dificuldade que a senhora enfrenta no seu dia a dia, com uma rua assim, que não tem condição de acesso a praticamente nada? Tudo, que já no Eliseu Martinho eu fui fazer umas compras, não, não fui no carro porque tem muita areia. Fui no Eliseu Martinho, quando cheguei lá, fiz as compras, aí o pessoal não queria me entregar. Se vai comprar água, não quero me entregar porque o carro fica lá dentro da areia. É tudo, o pessoal vem do Ceará, fica com os carros aí atorados da areia. Aí o pessoal, que cidade é essa? Cadê o prefeito daqui? E o carro de lixo que não tem, o canto d'água passa lá em cima. É tudo aqui, é abandonado. A senhora já foi lá na prefeitura saber alguma coisa? Já mandei me baixar assinado umas poucas de vez pra lá. Aí ele só faz, olha e bota lá. E não é só a dona Lúcia que reclama. O vizinho Manuel nos conta que por falta de compromisso, ele mesmo comprou um poste de iluminação pública. E teve que tirar dinheiro do próprio bolso para não ficar no escuro. Eu acho o seguinte, porque eu fico contrariado, às vezes até com vergonha de morar no lugar desse. Há 12 anos que eu moro aqui, e aqui o negócio é que nunca tem jeito de fazer esse calçamento aqui, porque já foi feito, já está feito, na prefeitura está feito. Ele não faz outro projeto para fazer isso aqui. Diz que vão fazer os outros calçamentos que aqui não vai fazer, porque não tem condição. Diz que já está na internet, já não tem essa rua não, já está feita. E como o senhor, como morador, se sente aqui totalmente lesado? Eu fico com muita vergonha, nem voltado, não. Eu fico com vergonha de morar num lugar desse, Parnaíba, que é um lugar bom, de todo mundo morar. Mas o negócio é que não tem administrador da cidade. Quer dizer que há 18 anos que tem gente morando aqui, há 18 anos que tem gente morando aqui, nunca saiu o calçamento. Você vê que até esse poste aqui, aquele outro poste ali, foi eu que coloquei na época, porque disse que a CEPES não podia colocar de lá para cá. Quer dizer que tudo aqui são os próprios moradores que tem que tomar providência? É, é os próprios moradores que tem que tomar providência. Eu fui lá fazer a reclamação sobre, pega uma areia, tem buraqueira, isso aí foi uma areia que pegaram agora esses dias e buraco aí, ó. Aí eles, quando a gente fala, isso que a gente não é dono de rua. Eu fui lá procurar fiscalização para vir atrás e saber de não, que lá só tem dois fiscais aqui na cidade. Aí não tem condições de atender todo mundo, não. Você tem que ter paciência, aguardar. A gente aguarda 12 anos, né? Essa rua fica localizada aqui ao lado do Colégio Chagas Rodrigues. A principal reivindicação dos moradores é solicitar calçamento. Segundo a prefeitura, eles já foram lá, mas aqui já tem calçamento. E como você está vendo, não existe. Segundo a prefeitura, aqui está a calçada? A calçada disse que lá está a calçada. A calçada só que tem petua. Eu comprei um terreno ali, comprei aquele ali, aquele outro. Paguei um absurdo de PTU para passar a fazer o documento. Nada de retorno? Nada, nada. Cadê? Mande o prefeito vir para cá pela tola os carros dele aqui. Acho que todos que estão atolando agora eu filmo para poder mostrar para ele lá. É o prefeito Promete, daqui da Parnaíba. Você promete, no próprio tempo está por isso. Não, o fulano vai fazer, o fulano vai fazer. Está feito até hoje? Está não.